Eu estava na porta da casa da minha sogra, colocando a minha bagagem na mala do carro. Quando chegou a viatura da Secretaria de Fazenda, com dois fiscais arrogantes e prepotentes, pediram para mim abrir a mala do carro. Eu pensei até em princípio que fosse uma brincadeira. E eu falei, abrir a mala do carro por quê? Eu estou colocando minha bagagem, a bolsa da minha filha, da minha esposa. Não, mas abre a mala do carro. Eu abri a mala do carro, mostrei o que tinha e tinha três quilos de goma dentro da mala do carro. E se você quiser me conduzir para o posto fiscal para cobrar o imposto dos três quilos de goma, pode cobrar. Não tem problema nenhum. Está aí, se você quiser me conduzir, o outro que está na direção, muito arrogante, deixa isso aí, deixa isso aí. Porque o doutor Silvano tem a obrigação de trazer aquele fiscal e fazer uma reciclaje. Não é maneira de você abordar as pessoas dessa forma. O que revolta a gente é isso. São as pessoas menos esclarecidas que não têm direito à defesa. Então, uma coisa que o doutor Silvano precisa fazer é trazer esses fiscais que não sabem cobrar imposto, botar 90 dias numa reciclaje e fazer com que eles respeitem o cidadão, respeitem o contribuinte e uma nova forma de abordar as pessoas, que nem todo mundo é cidadão. Precisa que o fiscal chegue, peça licença, diga o que pretende e o que quer, para as coisas ficarem bem claras. Mas todo mundo é ser humano. Eu acho que aquele fiscal deveria ir adomar leão na África, pegar cavalo selvagem, que é arrogante e ignorante do jeito que ele é. Não é possível.